No episódio de hoje da Combate Ligue do Sol, a gente vai ver o riacho molhado bruxaço. Olha o tanto já de ombrada que já deu esse índia aí. E o chão é lava pra ele também. 300 mil pulos, vamos lá. Hoje não vai ter sal no vídeo, confia. Vamos lá, 1, 2, D3. Olha isso! Meu Deus, o sol já foi pra 8 mil nessa luta. Acabei errando ali. Aí vamos mantendo. Vamos ver, o cara levanta toda hora ali. Ficou até pra olé, tomou o olé do Raiden. Olha lá, nossa, saiu o Nui, hein? Ele conseguiu o grab. Olha lá, ele sempre pula ou dá ombrada! Quase que eu tomo a ombrada de novo. Primeiro pregui pra mim esse riacho molhado é igualzinho do Chapolin, mano. Bruxaço, olha lá o Raiden. Querendo buchício. Fazendo a dancinha, já deu o pulo ali. Meteu o grab, ainda tomei. Quebrou o chifre do Raiden ali, levantei o D2. Outra vez o D2. Olha lá. Errei! Vamos ver. Aí ele vai tentando ali overhead. Olha isso! Eu tomei isso. Usei o médio. Saiu o traizoui dali. Ele fez o Raiden outra vez. D3. Vamos lá. Agora eu consigo a cela. O índio não para. Errei! Ainda ele meteu de novo a ombrada amplificada, que é um safe. Então, a ombrada é... Olha isso, Red Bull! Meu Deus do céu! Por que eu não esperava um noida pega dessa? Meu Deus! Olha lá! Errei! Olha isso! Ele cancelou e conseguiu. Este é o D1 ali. Este não está puro não. Olha esse índiozão, mano! Olha lá, D1. Pisa a cela. Ele tomou. Pisa a cela de novo. Tentou levantar logo um D2. Aí eu consigo ali. A string do low de novo. Olha a cela. Ele não está punindo. Outra vez! Foi de base. O do céu do Raiden encantou, né? O do céu do Raiden encantou. Vamos ver qual boneco ele pegou. Olha, e depois do riacho molhado tem a Frost Bruxa para vocês verem. Vocês não vão acreditar. Vamos lá. Já está 1 a 0 para mim. Olha ali, puniu. Vou grab. Está um pouco de lag, né? Dá para perceber. Agora ele sabe punir. Parece que aprendeu a punir. Errei no D3. Errei no low. Olha lá. Vou fazendo ali a cela. Consegui o Superman. Olha o Jump. Boa punição do riacho molhado. Olha o índiozão. Terminou ali. Tomou esse passamento. Vai para o cut de novo. Olha lá. Esperei ele fazer o roll, né? Traz um 4. Deu um. Pulou. Olha, bomb bait. E eu caí. Já tive que quebrar. Nossa, que cavalo. Apertei o botão. Tomei. Isso aí só dá para... É um pouco arriscar que você só consegue fazer no flawless block, né? Se você erra o flawless block, você toma. O Simbato e a Massacre. Olha aí. Deu um, dois, um. Nossa. Ele levantou. Nossa. Levantou na umbrada e tomou um, dois, um. Ó, boa jogada dele. Parece que ele está só para jogar. 330 de dano. Está com o life lead. Ai, meu Deus. Ele não para no chão, Red Bull. Como é que ele vai fazer? Olha o D2. Olha esse descombraço que ele tomou, Red Bull. Soltou a defesa do Raiden e veio de base. Já estava sem paciência de ver tanta vez ele pular. Olha lá. Olha lá. Olha o buchício. O testão vai vir. Olha a cela. Ai, meu Deus do céu. Lá vem o brada. Frente um. Olha lá. Nossa. Tomou espaçamento agora. Acabou não saindo ali. Não sei porquê. Traz um quatro, um dois. Ele só vai defendendo. Meu Deus. Abre essa defesa, meu filho. Meu Deus. Parece que ele é tranca de time argentino. Olha lá. Foi de base. O Raiden só esperando. Olha lá. Olha o dancinho cantando. Nossa. Fica buscando, Raiden. Fica buscando. Olha lá. Podia ter ganhado ali com o D2. Olha isso. Eu vou perder ainda. Aí ele vai de base. Opa. Deu um. Foi de base. O gato molhado. O Raiden consegue a vitória. Agora vamos ver o próximo. Olha esse próximo. Agora vem a Frost Bruxa, né? Não dá pra fazer em dois vídeos, senão ia ficar um vídeo muito curto pro YouTube, né? Vamos ver essa Frost aí jogando. Já começa tomando. Tô jogando com o Raiden. Vem o tapão. Não puniu. Lá atrás dois. Começa zoneando. Oxi. Mas vai zonear o que aí, meu filho? Se não pega. Meu Deus. Toma ali a madeiradinha do Raiden normal. Oxi. O que eu fiz? Tentei um desco braço ali. Não entendi. Nem eu entendi o que eu fiz. Ele vem pulando. Ele vem pulando. Olha isso. Eu não puni. Fiquei parado olhando. Fez trás dois. Giroleta. Aí ele tomou if punish. Olha lá. Olha lá. Nossa. Podia ter confirmado ali a célula. Opa. Parece que ele não sabe punir. Traz dois grab. Meu Deus do céu. São saudadeiros esse traz dois grab. E aí foi de base o primeiro preguinho pra mim. Vamos ver. Agora você vai ver o maior desco braço como que ele vai jogar agora. Olha isso. Olha lá o Raiden. Já tá putado. O Raiden já tá no buchício. Já tomou a célula. Quando começa a dancinha assim é porque eu já tô no sal. Ô nossa. Que cavalice que eu fiz. Boa jogada dele. Jogou eu pro canto. Fez o break certinho. Vai dar o dano máximo. Ó. Quatro. Seis e vinte. É difícil você ver uma próxima fazendo quatro seis e vinte. O cara sabe jogar, né? Pelo menos os combos ali. O cara tá jogando certinho. Falha de fuga. Se tomar o próximo agarrão vai de base. Desceu no rasante. Olha o rasante. Hum. Tomei o grab de novo. É a frost carente. Ó o fatal blow. Tá com o fatal blow. Opa. Deu um. Não vou fazer. Nossa. Ele soltou a defesa. Pum. Um a zero pra mim. Vamos pro próxima luta. Vamos lá. Pra mim. Vamos ver o que o cara arruma. Olha lá o Raiden. Já não é dancinho pra trás. Fiz o grab ali. Olha aí. Não puniu. Não puniu. Nossa. Tentei apertar o botão ali. Me lasquei de novo. Oxi. Ó boa jogada. Vai tentar agarrar. Já tava esperando o agarrão. Ui frost. Então D2. É que eu vi. Nossa. Frost tá querendo agarrar. Tá querendo agarrar. Olha lá o Zonin. Tá esperando. Olha aí. Sabe punir. Não sei porque ele não puniu as outras vezes ali na luta passada. E aí vai de base. Vai de base. Não. Não tomou o grab. Se eu perder é meme. Não. Se o cara tentou agarrar. Olha o buchicho do Raiden. Mete point pra mim. Olha lá. D3. Conseguiu o grab. Já deixou ele no canto. Deu roll na cara do Raiden. Aí a madeira. Vê se eu não erro. Não errei. 311 de dano. Mais 168. Se tomar o tapão é meme. Nossa. O pincelo em vez de... Oxi. O cara levantou ali no congelamento. Olha lá. E ele vai tirando. Pouco em pouco. Já quebrei ali. Agora vou tomar uma viradaça. Ah não. Aí é meme. Nossa. Se ele soltar o tapão já era. Nossa. Era só dar um D2. Aí ele começa ali. Nossa. Abre a defesa. Já era. Aí já era. Tem como ele perder. Ainda escalona. Igual um cavalo. Esse fatal blow da Frost. Olha. Ele fez até um fatal blow só. Olha isso. 357 só de dano. Um dos fatal blow que mais escalona da Frost. Coitado da boneca. Não. Já tomou ali o Superman. Frost. Boa antiaérea. Só que não confirmou ali. Vamos ver. Vamos ver. Olha o gelo. Frost tá no buscício. O Raiden também. Buscou com o Raiden. Deixou teleportar. Veio outra célula. Tem gente que me pergunta os combos do Raiden. Só procura aí galera. Como jogar de Raiden no canal tem. Frost também. Olha. Nossa. Ele tentou pular pra trás ali. Você vê que ele vai usando bastante os meds certinho. Só que não pode apertar tanto. E foi de base. Esse aí foi mais um episódio aí. Da Combate League do Sal. Vou começar a trazer mais vídeos aí. Que a galera tá gostando. O que vocês acharam do Riacho Molhado e da Frost Bruxa? Comenta aí embaixo. O Riacho Molhado não deu pra tancar não. O cara da Frost jogou da hora. Até que jogou da hora. Vai. Deu um salzinho nos agarramos. Jogou da hora. Então é isso galera. Vamos ficando por aqui. E fui.